A cidade do Rio de Janeiro apresenta diferenciadas unidades territoriais para efeitos de planejamento e de controle do seu desenvolvimento urbano, segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município. Uma das unidades é a AP, Áreas de Planejamento. São cinco as áreas de planejamento. AP 1.1 Centro. AP 2.1 Zona Sul. AP 2.2 Tijuca. AP 3.1 Ramos. AP 3.2 Meia. AP 3.3 Madureira. AP 3.4 Inhauma. AP 3.5 Penha. AP 3.6 Pavuna. AP 3.7 Ilha do Governador. AP 4.1 Jacarepaguá. AP 4.2 Barra da Tijuca. AP 5.1 Bangu. AP 5.2 Campo Grande. AP 5.3 Santa Cruz. AP 5.4 Guaratiba. AP 5.3 Correia. AP 5.3 A partir de critérios de compartimentação ambiental, de características histórico-geográficas e de uso e ocupação do solo. O programa Olhar sobre a AP 5 busca informar a população quais são as propostas de melhorias para os bairros da Zona Oeste pensadas pelos candidatos ao cargo de vereador na cidade do Rio de Janeiro. AP 5.3 A AP 5 abrange os seguintes bairros. Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Militar. Olá, amigos da Web TV Campo Grande RJ, no ar, Olhar sobre a AP 5. Um programa que tem como objetivo trazer um olhar sobre a nossa Zona Oeste, a AP 5, da cidade do Rio de Janeiro. E nós estamos trazendo candidatos a vereador do Rio de Janeiro que tem esse olhar de carinho, de cuidado com a nossa AP 5. Então, é muito necessário contar com você aí de casa. Nós contamos com você aí de casa para que possa estar junto com a gente nesse programa. Nós contamos com você. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. No programa de hoje, nós vamos receber Clayton Mota, do partido Mobiliza. Mas antes, eu vou explicar para você de casa como vai funcionar o programa, assim como eu tenho feito com todos. Todos os candidatos terão a mesma ordem do programa, com o mesmo tempo, começando com a apresentação de dois minutos do candidato em questão. Logo após, o programa será dividido em quatro blocos de temas de cinco minutos cada bloco. Então, o primeiro bloco, o tema é segurança e transporte. Então, o candidato terá cinco minutos para falar sobre segurança e transporte. Logo após, o segundo bloco é sobre saneamento básico e fornecimento de serviços essenciais. Mais cinco minutos para o candidato falar sobre esses dois temas. No terceiro bloco, o candidato vai falar sobre saúde e educação, ou seja, mais cinco minutos para falar sobre saúde e educação. E o último bloco é cultura, lazer e meio ambiente. Cinco minutos para falar desses três, cultura, lazer e meio ambiente. É necessário que o candidato utilize dos seus cinco minutos da melhor forma possível. Caso ele não queira falar mais, não acumula para os próximos blocos. Dito isto, seja bem-vindo, Cleiton Mota. Obrigado, Pedro. O partido Mobiliza. O candidato terá dois minutos para se apresentar ao público, ao povo de casa, a partir de agora. Primeiramente, Pedro, agradecer a você, a recepção e na sua figura, toda a equipe de trabalho, bastidores. Também, em especial, ao diretor, o doutor Eli, toda a equipe da TV que está nos recebendo aqui, eu, a minha equipe, com o maior carinho. É muito bom ser recebido numa casa, dentro da nossa própria casa, Zona Oeste, na TV da Zona Oeste. A gente fica muito à vontade aqui, falar da nossa região. Bom, eu sou, como o Pedro disse, eu sou o Cleiton Mota, eu sou empresário aqui na região da Zona Oeste, Campo Grande, precisamente desde 1998, num bairro que agora ficou famoso, o bairro de Huaíba. Agora o bairro está famoso aqui na Zona Oeste, depois da inauguração do Parque Oeste. Mas estou ali, instalado ali desde 1998, gerando emprego, gerando renda. Sou formado em propaganda e marketing, sou formado, sou pós-graduado em gestão pública, tenho pós em comunicação, tenho pós em marketing político, tenho pós em coach, liderança, tenho pós em ciências políticas, outros negócios, outros cursos que a gente faz aí também, na caminhada da vida aí. Pedro, muito me honra poder estar falando da Zona Oeste, eu quero poder contribuir, a gente está aqui para contribuir, para quem possa estar assistindo esse programa, estar somando conosco e a partir daí tomar a sua decisão. E agora vamos para o primeiro bloco de perguntas, primeiro tema, que é segurança e transporte. E quando se fala em transporte, candidato, em transporte não, quando se fala em segurança, candidato, a gente fala do governo do Estado, que é uma responsabilidade do Estado, mas o município também tem como ajudar de forma indireta e direta também. Quais são as suas propostas com relação à segurança e transporte? E o candidato tem cinco minutos a partir de agora. Pedro, você começou muito bem quando você disse que quando se fala em segurança, se pensa que é a responsabilidade do Estado. Mas talvez o público que está nos assistindo não tenha percebido que a prefeitura, o município, todos os municípios têm participação ativa no que se refere à segurança pública. Por quê? Quando você vê uma rua escura, ela facilita ou ela dificulta a ação de um bandido? Uma rua escura facilita. Quem é a responsabilidade de iluminar uma rua, manter ela bem iluminada? Da prefeitura. Então, a iluminação pública influencia na segurança pública diretamente. Então, é obrigação na prefeitura terminar com a dificuldade da iluminação pública. E isso tem ficado em alguns lugares difíceis de se andar por conta de falta de iluminação pública adequada. Um outro ponto que também é importante. Terrenos abandonados, cheios de mato. De quem é responsabilidade de fiscalizar isso? Terrenos que foram cedidos para a praça. As construtoras hoje, talvez o contribuinte, o munícipe não saiba, mas as construtoras hoje, quando constrói um grande condomínio, ela deixa um terreno que é para a prefeitura poder usar. Ou para uma praça, ou para uma escola, ou para construir algo. E esses terrenos costumam ficar anos e mais anos abandonados, sem nenhum tipo de manutenção, e com mato, em qual altura? Na altura que dá para esconder dez pessoas ali atrás, um em cima do outro, tão alto que é o mato. E isso faz parte de quê? Segurança pública. Alguém ali escondido pode abusar de uma criança, pode assaltar alguém. Isso faz parte da segurança pública, é a obrigação de quem manter isso limpo? Da prefeitura. Quando se fala em segurança pública, temos que pensar até em poda de árvore, porque um arbusto no meio da rua, impedindo a visibilidade, também é local de esconderijo de bandido, de assaltante, de abusador sexual. Isso faz parte da segurança pública. E para a gente poder rapidamente concluir, nós temos hoje a guarda municipal. Já existe a lei que pode se armar a guarda municipal. Mas vamos pensar aqui em algo mais simples. Um veículo da guarda municipal com armamento não letal, aquela arma de choque, não poderia ficar à disposição de ronda escolar em todas as escolas municipais? Isso facilitaria e muito a vida da polícia militar para agir em outras ações. Então, quando se fala em segurança pública, tem muita coisa que a prefeitura pode fazer sim. E nós vamos lutar com esse projeto lá na Câmara de Municipal. Quando se fala de transporte, que é outro tema que você sugeriu aqui para a nossa entrevista. Transporte, hoje, a gente vai falar de N problemas aqui. Primeiro, quando se pensa em transporte, se pensa o quê? Ônibus. Mas não é só isso. Os ônibus hoje estão mal direcionados. Vou dar um exemplo aqui. A linha, aqui na Zona Oeste, Campo Grande, tá? Linha 821, linha 822. Elas fazem o mesmo percurso. Como assim? O mesmo percurso de mão contrária. Eles ficam ônibus circulares. E não passa dentro dos bairros ali que têm necessidade. Tem um bairro chamado Jardim Letícia, Oiticica 2, né? Bairro Andréia. Todo um Santo Inês, com mais de milhares de pessoas que moram ali dentro e não tem condução. Não tem uma van, não tem nada disso. Isso é um problema. Quando se fala de transporte, vamos surgir um outro problema. Existe hoje uma prática covarde de multar as vans. E quem está fazendo isso? Eu não quero falar que é o guarda municipal. É alguém que está acima do guarda municipal falando multa, multa, multa. O cara investe 200 mil num patrimônio, que é um veículo daquele que é caríssimo, daqui a pouco o veículo não vale 10 centavos. E não vale nem a pena consertar o veículo. Cai nos pedaços porque está sendo multado por alguém injustamente. Um outro critério de transporte também é o motorista de aplicativo, é o Uber. Hoje quem dirige um Uber, quem dirige um 99, não consegue manter o carro nem dia por excesso de multa. Ele sai daqui de Campo Grande, vai deixar alguém no Santos Dumont de manhã. Lá ele recebe uma multa quando alguém desembarca. Ele já não pega essa corrida. Ele já não quer ir mais nessa corrida. Ou seja, dificulta o transporte público. Tudo que envolve a prefeitura tem que se tomar cuidado para não prejudicar também o transporte. Então, tem muita coisa por se fazer. Dá para a gente reunir com outros vereadores a gente eleito. Vamos reunir com outros vereadores, com os pais da casa, e criar projetos que organizem esse transporte público e organizem melhor o apoio à segurança pública. Obrigado, candidato. Lembrando você, quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal da Web TV Campo Grande RJ e ajude a Web TV Campo Grande RJ a chegar a 5 mil inscritos, que é o nosso objetivo. Tá ok? Indo para o próximo tema, candidato, que é sobre saneamento básico e fornecimento de serviços essenciais. Quais são os seus projetos e como o senhor vai fiscalizar essa questão. E o candidato tem 5 minutos a partir de agora. Eu anotei aqui para a gente entender o que faz parte do saneamento básico. Olha só, o que faz parte do saneamento básico? Saneamento básico é o que é? Abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, coleta e destinação do lixo, drenagem e manejo das águas e das chuvas. Seria impossível falar isso aqui em tão pouco tempo. Vamos pegar só um problema que está acontecendo em todo o município do Rio de Janeiro? É o lixo jogado em terreno abandonado. Novamente voltamos àquela pauta anterior, da fiscalização da prefeitura em terrenos vazios, que não está sendo feita. Não está sendo feita essa fiscalização. Então, por onde você passa, onde tem um terreno vazio, tem uma montanha de lixo. E aí alguém jogou esse lixo. Então a culpa de quem é? É do carroceiro? Seria injusto falar que a culpa é do carroceiro. É botar para arrebentar no elo mais fraco. De quem é a culpa? É do morador que pagou o carroceiro? Seria também injusto. Quando você tem um resto de obra na sua casa, de construção civil, você liga para a Conurbe. Você já tentou fazer isso, Pedro? A dinâmica que é para você conseguir um caminhão buscar esse resto de obra na sua casa, eles exigem que você coloque todo o resto de obra em dentro de um saquinho de um palmo de altura. Primeiro que isso é impossível. Aí você tem uma dificuldade no agendamento. Você não consegue fazer o agendamento corretamente. Aquele lixo fica tumultuado na sua porta ali, semanas, semanas e semanas. Ninguém vem buscar aquele lixo. O que o morador se vê obrigado a fazer? Ele dota na mão do carroceiro e o carroceiro joga no terreno baldio. Então, não existe um planejamento de coleta do lixo extra domiciliar. O lixo extra, que eu digo qual é? Aquele que não faz parte da rotina. Não é aquele lixo ali do consumo da garrafinha de óleo, da lata de leite, do saquinho, do resto de comida ali. O lixo extra esse, não existe um planejamento. Nós precisamos. E tem um problema. Contaminação do solo e de lençol freático. Esse lixo parado ali está contaminando o solo. A gente pode falar daqui a pouco do meio ambiente e falar também sobre isso. Isso é um problema. Nós temos que ter um planejamento para cuidar desse tipo de lixo que está sendo jogado e dar destino correto a ele. A outra pauta que a gente falou, que você sugeriu agora, foi sobre serviço essencial. É o serviço público, né? Que também vai englobar vários itens. Mas eu quero pegar um aqui que vai mexer no nosso bolso. Está mexendo no meu bolso. Todo mês eu pago. Está mexendo no seu bolso também. Está mexendo no bolso. Todo mundo aqui da produção e de quem está nos ouvindo em casa. O que é? Taxa de iluminação pública. Todo mundo sabe que a responsabilidade da iluminação pública é da prefeitura. E ela cobra por isso. Só que nós vimos há um tempo atrás todas as lâmpadas dos postos de iluminação pública foram trocadas por LED. Se você der um Google aí e pesquisar, você vai ver vários municípios que foi feito a mesma dinâmica. Só que com um detalhe, Pedro. Quando trocaram para LED, reduziu o valor da taxa que é cobrada. No Rio de Janeiro, não. A gente está pagando o mesmo valor, mas a gestão pública está economizando. Nós precisamos trabalhar na questão da redução da taxa de iluminação pública. É muito alta. Eu pesquisei aqui Poços de Caldas. É um município pequenininho e cobra muito pouco a taxa de iluminação pública. E tem uma receita muito pouca. Por que o município do Rio de Janeiro que é tão grande, tão rico, tem uma condição financeira boa, o município tem mais dinheiro do que o Estado. É assustador isso. Ele é mais rentável. Ele consegue ajustar melhor as contas. Como é que a gente não consegue dar conta de ter um serviço desse tão bacana que foi apresentado de iluminação de LED e não reduzir o valor da taxa? A gente poderia citar aqui N coisas que poderiam ser reduzidas em favor da população. É imposto, é IPTU, entre outros itens aqui que é o serviço público. Também no serviço público, a manutenção das ruas, você vê um asfalto que é feito e dura poucos meses. O asfalto é eleitoreiro. Só dura ali o período da eleição, depois ele some. Isso é serviço público. A gente precisa monitorar isso daí. Saber se o que está sendo pago está sendo entregue. Mas a questão da taxa de iluminação pública ela vai influenciar diretamente no nosso bolso. É importante pautar isso aí. Obrigado, candidato. É sempre bom lembrar, salientar, enfatizar para você de casa que a WebTV Campo Grande RJ não tem ligação nenhuma com partidos políticos. Nós estamos aqui com o objetivo de levar para vocês propostas de discutir políticas públicas e levar para você que já está chegando, lembrar você que está chegando, as eleições estão chegando e se você ainda não sabe quem votar para vereador assistam o Olhar para a P5 que é o nosso programa que está apresentando candidatos a vereador do Rio de Janeiro que tem um Olhar sobre a nossa P5 que abrange a nossa Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então fiquem ligados porque se você ainda não sabe quem votar aqui está um programa que vai abrir seus olhos. E também é bom lembrar que não serão aceitos nenhum tipo de ofensa a nenhum candidato e também a nenhum tipo de partido. Indo para o próximo tema candidato que é saúde e educação. Quais são suas propostas e como o senhor vai fiscalizar a questão da saúde e educação baseado na nossa P5. O candidato tem cinco minutos a partir de agora. Bom, saúde quando a gente fala em saúde a gente logo fica pensando em que em fila de hospital o UPA está cheio a gente pensa num monte de problemas que estão aí porque a gente está sempre lidando na emergência. Eu tenho uma proposta de a gente lidar não na emergência lidar no planejamento. O que é emergência? Emergência é a falta de planejamento. Quando você tem uma emergência que não se planejou algo que te pegou de surpresa você não estava esperando aquilo. Isso é emergência. então falar de emergência que a fila está cheia que vai reduzir fila que vai fazer isso aí é conversa fiada. Tem que se falar no planejamento. E o planejamento é bem simples no que se refere à saúde para a gente começar a dar um suspiro para não ter emergência. Então o que acontece hoje que a gente tem que dar uma olhada? Se a gente pensar que na escola é possível começar a ter saúde alguém vai dizer assim pô esse cara está ficando meio louco na escola vai ter saúde? Sim. Se a gente pudesse implantar pediatra dentista para a saúde bucal porque não adianta você ter uma saúde da cabeça aos pés e não ter um sorriso de orelha a orelha. Então a sua saúde não está completa. Então a saúde não é só da cabeça aos pés tem que ser também no sorriso e na saúde bucal. Então quando a gente tem a saúde bucal o pediatra ali dentro da escola e uma equipe de exames uma equipe de exames básicos exames de sangue de fezes de urina isso vai facilitar o que? Vai facilitar e muito para que essa criança na vida adulta não chegue até uma emergência por coisa tão simples. Esse é um ponto. O segundo ponto que a gente pode destacar aqui no que se refere a saúde é a nossa região não tem uma estrutura de tratamento oncológico. Então nós precisamos ter um hospital do câncer aqui na nossa região. Nós não temos aqui. Todos nós hoje eu não sei o cientista pode mostrar melhor isso daí mas não sei se é alimentação se é água mas quando eu era mais novo eu conheci uma pessoa a cada 10 anos tinha um câncer hoje não todo dia tem uma notícia ruim que alguém está cometido essa doença e onde trata? Onde quem mora em Sepetiba tem que tratar? Quem mora em Santa Cruz quem mora em Bangu tem que ir para onde? Para o centro da cidade ou para a Vila Isabel? Então a gente está levando a nossa população daqui super lotando um hospital lá. Se nós tivermos um hospital do câncer aqui a gente resolve dois problemas facilita o atendimento aqui na Zona Oeste e esvazia os hospitais que fica hoje na Zona Norte e no centro da cidade nós precisamos e dinheiro tem sabe aonde? Eu vou te falar tem 3 bilhões por ano em Brasília que pode ser destinado para a saúde através de emenda parlamentar basta reunir ali uns 10, 20 vereadores vai até Brasília apresenta o projeto tem emenda de bancada pode se colocar lá construção do hospital do câncer todo ano tem 3 bilhões então de 12 bilhões é impossível a pessoa não se sensibilizar com essa proposta né no que se refere a outra pauta que foi sobre a educação não é isso que nós falamos aqui? Exatamente Educação olha todo sonho de um pai é ver um filho formado graduado né está na universidade e nós sabemos que a maioria não tem condição de estar pagando uma graduação uma universidade particular para o seu filho então recorre o que? faz a prova do Enem né passa numa prova e vai ser ali agraciado na faculdade pública só que aí vem outro problema lá ele vai receber todo o estudo gratuitamente só que tem outro problema a passagem quem paga essa passagem para essa criança chegar lá? esse adolescente esse jovem tem que ser o setor público a gestão pública só que no Rio de Janeiro o cartão universitário que é o passe livre ele só é aceito no ônibus ele não é aceito no trem no metrô não é aceito na van a van é o transporte da prefeitura e o passe livre da prefeitura não é aceito na van eu podia ver desculpa não mas o metrô é do estado o trem é do estado tá mas e na van por que que não é aceito na van? porque é da prefeitura também ele só é aceito no ônibus e no VLT aí você pega uma criança que estuda ali no Maracanã na UERJ que ela mora em Bangu mora em Santa Cruz ela não pode de trem imagina o transtorno que é você sair de Campo Grande de Santa Cruz para chegar no Maracanã de ônibus tendo um trem aqui na sua porta você não pode de trem quem mora lá na Pavuna não pode de metrô quem mora na Barra não pode pegar também o metrô tem que ir de ônibus então isso é muito ruim se não bastasse se ela não estivesse tão ruim vão piorar a situação quem mora aqui entre Sepetiba e Deodoro vai entender o que eu estou falando ali Guaratiba vai entender né a maioria estuda aqui na 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 Rural Rio só que esse passe livre não é aceito nem naquele ônibus o pai tem que fazer o que? tem que pagar sabe quanto dá isso por dia? quase 20 reais como é que você sabe disso? eu sei porque é minha sobrinha estuda lá quase 20 prata todo dia tem que ser pago como é que faz para concluir isso? como é que faz para concluir isso? não se conclui você começa e não consegue terminar dá 400, 500 reais todo mês de despesa vamos pegar aqui numa situação né alguém que morasse em Guaratiba e quisesse ir de ônibus lá para o FRJ ele não pode pegar a van até a rodoviária porque também não é aceito ou seja esse passe livre universitário quem emite é a prefeitura e ela precisa resolver esse problema do passe livre universitário sendo aceito em todos os modais não dá para ter um passe livre que é aceito só no ônibus e só no VLT é só pesquisar lá no site do RioCard que vai ter lá essa informação que não aceita em nenhum dos outros modais obrigado candidato você que ainda não é inscrito torna a dizer se inscreve lá no canal da WebTV Campo Grande RJ nós estamos com a meta de chegar a 5 mil inscritos e a gente conta com você tá bom? lembrando também que todos os candidatos tiveram o mesmo tema e o mesmo tempo para cada tema debatido então todos os blocos tiveram o mesmo tema e o mesmo tempo ok? indo para o último bloco candidato o tema é cultura, lazer e meio ambiente tá? e nós queremos saber quais são os seus projetos e como vai ser a sua fiscalização caso venha a ser eleito muito bom e o candidato tem 5 minutos a partir de agora vamos lá vamos começar pela cultura né? e a gente começa a lembrar da... você não você é mais novo Pedro então é um cara que de repente não viveu essa parte das exposições dos workshops né? do desfile de moda tudo isso fez parte aqui da nossa região e infelizmente está se acabando o que que está faltando? investimento nessa área aqui a gente tem teatro aqui a gente tem lona cultural que a gente passa ali e a gente fica triste em ver que está tudo agora fizeram uma reformazinha no teatro ali está até bonitinho por fora não tive a chance de visitá-lo internamente por fora está até bonitinho até propositalmente visitar ver o que está acontecendo dentro lá né? mas a lona cultural está abandonada assim como a de a de Bangu de todo de relengo tudo abandonado então a gente fica difícil falar de cultura se lembrar dessa história nossa aqui mas eu quero dar aqui uma solução que pode ser uma saída para a cultura né? a gente está falando aqui de dança a gente está falando aqui de música musicalidade isso pode ser implantado através de uma PPP o que que é uma PPP? é a parceria público privada onde a gestão pública onde o governo onde a prefeitura faz uma parceria com instituições privadas e envia para lá os seus alunos suas necessidades a gente pode pegar uma escola de dança por exemplo próximo de uma escola municipal e os alunos que se interessarem por balé por jazz seja qual for a dança ele é matriculado naquela escola particular que tem uma parceria público privada e o governo vai pagar aquele custo o custo é reduzido contratual né? porque é um cliente fixo para aquela escola de dança ali e o governo faz um contrato ali tudo isso através de licitação tudo bem com bastante transparência isso pode ser feito como? com escola de dança com escola de música com escola de arte com coreografia com N coisas que tem a nossa região isso a gente já dá um um respiro ia gerar emprego ia gerar renda ia trazer as crianças de volta para o mundo da arte a gente sabe que a arte a cultura ela esvazia o presídio se a gente enche a cabeça de artes a gente esvazia presídio mas hoje estão enchendo presídio porque está faltando isso na nossa região aqui né? aqui na próxima pauta que você trouxe aqui foi meio ambiente isso hoje está até mais ameno o dia mas por esses dias tem feito um calorão de repente quando você vê esse vídeo vai ter um calor imenso também agora por que isso? existe uma ilha de calor na nossa região nós costumamos dizer que a floresta amazônica é o pulmão do mundo isso é bacana de se ouvir mas onde fica o pulmão do município do Rio de Janeiro? é aqui é aqui onde tem a maior área verde no Rio de Janeiro? é aqui Serra do Viegas Serra de Ioaíba Serra de Paciência Serra do Mendonha Tonelheiro e por aí vai tem serra para tudo quanto é lado e é triste você ver que está tudo desmatado então nós não estamos cuidando do nosso pulmão então estamos sofrendo de calor todo o Rio de Janeiro e ainda influenciando aonde? em municípios vizinhos e isso precisa ser visto urgentemente um planejamento de reflorestamento é importante falar sobre isso agora a última pauta que a gente trouxe aqui que foi o lazer a onda do momento aqui na Zona Oeste o que é agora? é o Parque Oeste e é muito bacana é um projeto louvável eu espero que seja benção para a nossa região só tem um detalhe a gente não pode ter um projeto desse tamanho que não gere para os moradores locais emprego e renda durante toda a construção daquele parque ali a maioria dos trabalhadores da construção civil não era morador de Inhoaíba onde fica o parque isso é uma covardia isso é uma começa uma covardia tá agora implantaram lá dentro também alguns pequenos comércios os moradores de Inhoaíba tudo com barraquinha do lado de fora tudo com barraquinha do lado de fora e lá dentro os comerciantes lá dentro não são moradores de Inhoaíba isso é uma covardia para piorar a situação tem vários vídeos rolando na internet isso é triste de ver isso a gente quer o lazer mas tem que ser de qualidade a água que estava lá no parque aquático não estava de boa qualidade as crianças tudo tomando banho a gente fica muito preocupado com isso a gente poderia falar de N lazeres aqui de praça serem reformadas lazer turístico cachoeira do Mendanha lazer ecológico mas a gente poderia aqui traçar em números mas a onda do momento é o parque oeste então eu peço a gestão pública atual olhe com carinho veja quem está nesse parque nessa administração para ter carinho com a zona oeste obrigado candidato muito obrigado você de casa que nos assistiu até agora olhar sobre a AP5 é um programa importantíssimo que discute políticas públicas voltado para a nossa zona oeste do Rio de Janeiro é muito importante ter você aqui com a gente agradeço ao candidato Cleiton Mota muito obrigado pela sua presença e o candidato terá dois minutos para as considerações finais e falar com o público tá ok? a partir de agora primeiro lugar eu que agradeço mais uma vez já no começo agradeci mas toda a diretoria da TV a você que conduz esse programa de forma muito bacana muito tranquila sem nenhuma parcialidade sempre imparcial e conduzindo com muita categoria então é o nosso Pedro Bial da Zona Oeste vamos chamar assim é o Pedro Bial da Zona Oeste agora ao público de casa a gente tá falando de que? da nossa região Zona Oeste Santa Cruz Santa Cruz é o segundo maior bairro populacional do Brasil Campo Grande é o primeiro é o maior bairro populacional no Brasil interessante olha só para que você não saiba Campo Grande foi declarado município em 1968 por Negrão de Lima o decreto de lei aqui 162768 então estamos falando de local histórico isso é muito bacana agora o que eu te peço você que está em casa se una a pessoas que gostem desse lugar eu sou carreta vereador meu nome é 33 033 mas de repente você não se afeiçoou por mim mas não vote aventureira as pessoas de fora que vai vir aqui buscar o voto e fazer o que depois você já ouviu as propostas da pessoa que você vai votar então eu estou aqui para te apresentar a proposta se você gostou vote na minha no meu número 33 033 creito eu não gostei de você está aí meio careca meio esquisito que esse narigudo não gostei de você então vota de outro mas que tem alguém que você se identifique aí sim você vai estar ajudando a nossa zona oeste eu vou deixar aqui a minha rede social meu instagram facebook é arroba cleitomota c-l-a-y-t-o-n mota com dois t's cleitomota oficial lá no instagram e lá no youtube lá no facebook para você me acompanhar lá e o meu número de contato pode deixar Pedro um minutinho roubar aqui 10 segundinhos meu número de contato é 21 984 37 10 0 0 984 37 10 0 0 cleitomota 330 obrigado candidato obrigado Pedro obrigado você de casa e cara esse programa é para trazer consciência para você e apresenta a proposta de todos os candidatos a vereadores do rio de janeiro que tem um olhar sobre a nossa p5 tá então tenha cuidado em quem você vai votar ouça com muito carinho com muito cuidado veja esse programa várias vezes veja os outros programas também é muito necessário nós estamos chegando perto das eleições então tenha cuidado em quem você vai votar tá ok muito obrigado e até a próxima olhar sobre a p5 tchau 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 Obrigado.